Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Aqui é a Graça, que tá falando com vocês. Gente, hoje eu tô saindo um pouquinho da rotina dos meus vídeos, mas eu sempre, vocês que vem acompanhando a gente, sabe que eu sempre trago uma dica diferente no canal. Então, hoje, gente, como eu sou formada em manicure, eu fiz um curso e aí, com o tempo, gente, a gente vem adquirindo bastante experiência. Eu fiz o curso só pra eu cuidar da minha unha, da unha da família, do meu marido. Então, gente, é isso aí. Se muita demora, vamos lá passar essa dica aqui pra vocês. Pessoal, pelo amor de Deus, vocês têm esses aparelhos em casa? Aí vocês falam assim, ah, mas eu vou na manicure, eu levo meu alicate, levo meu cortador, levo a espátula pra limpar a unha e tudo. Gente, pelo amor de Deus, mesmo assim, se esse material aqui seja de vocês, vocês têm que, mesmo assim, engenizar ele. Faça isso. Pelo menos que vocês falem assim, ah, mas é meu, eu só uso, mas muita vez o marido usa, a filha usa, e aí pega uma bactéria e aí já foi, né? Então, com experiência própria, pessoal. Limpe o aparelho de vocês. Então, é isso aí. Mesmo assim, sendo de vocês, vocês têm que esterilizar ele. Então, pessoal, essa dica é experiência própria. Então, não deixe de limpar os aparelhos de vocês, mesmo sendo de vocês. Então, gente, hoje eu vou trazer aqui umas dicas maravilhosas também, né? Remedinho caseiro. Quem é que não gosta? E esse remedinho caseiro, pessoal, todos que eu tô passando aqui, tem ali no Google, viu? Então, se você quiser, pode pesquisar lá, pra não ter crítica, né? Que tem gente que, ah, não funciona, mas você não fez, pra saber se vai funcionar. Então, vamos lá. Então, quem vem acompanhando a gente no canal, deixa eu tirar isso aqui, pessoal. Quem vem acompanhando a gente no canal, sabe que eu fiz uma dica aqui maravilhosa, né? Que funciona bastante, que foi a pomada vaginal, com um pouco de bicarbonato e alho. O pessoal tá comentando bastante. Então, eu vou trazendo outras dicas aqui pra vocês. Essa aqui eu não vou passar mais, né? Que já tá lá. Então, essa aqui eu já tô descartando. Gente, essa aqui é o suco de limão. Quem é que não tem limão em casa, gente? É bem baratinho o limão, né? Deve ser 50 centavos aí no local que vocês moram, né? Eu sei que aqui no Nordeste é 50 centavos o limão, né? Posso ser que hoje seja um real, né? Mas como eu moro aqui no sítio, já tem bastante limão aqui. Então, não precisa eu comprar, né? Então, vamos lá. Vou passar essa dica aqui pra vocês com suco de limão. O suco de limão, ó, vocês vão utilizar assim. Vocês vão fazer o suco de limão. Cerca de cinco minutos. Aí, meus amores, é bem simples de fazer essa dica aqui. Meu Deus do céu! Qualquer um sabe fazer essa dica aqui. Então, vamos lá. Ó, um limão. Vocês vão espremer esse limão. Fazer um suco. Espremeu ali. Passa na peneira. Vem com algodão. Coloca na área afetada. Da micose, gente. E aí, deixa cinco minutinhos. E aí, vocês vão fazer isso aí. Quinze dias naquela área afetada ali que tá com a micose. E vocês vão ver que realmente vai funcionar. E vai ter aquele alívio, né? Porque, gente, coça muito, viu? Então, quem já teve, né? Faz essa experiência aí na casa de vocês. A segunda dica, pessoal, vai ser o vinagre de maçã, ó. Vinagre de maçã, baratinho. Então, é isso aí, ó. Tô passando aqui pra vocês, ó. Com a unha, né? Vocês vão colocar de molho em uma bacia com um meio copo de vinagre de maçã. Aí, vocês vão deixar lá a unha de molho com vinagre de maçã e com um copo de água morna. É morna, viu, pessoal? Não é quente, não. Pelo amor de Deus, viu? Pega ali. Quando vocês fazem aquela mamadeira de criança, né? Vocês colocam na mão, né? Pra sentir se tá morno, se tá quente. Mas, senão, vai queimar a boca do bebê. Então, é a mesma coisa. Água morna, gente. Coloca lá meio copo de vinagre de maçã. E deixa a unha de vocês de molho lá. 15 minutos. Vai fazendo isso aí. De 15 a 20 minutos. Aí, vocês vão ver também que vai sumir. Com o tempo, vai sumir, gente. Agora, vocês têm que fazer. Aí, o pessoal fala assim, ah, mas receita caseira não funciona mais. Se vocês não fazerem, sempre tem que tá fazendo, gente. Não é a primeira vez que vai sumir, que vai tirar a bactéria da unha de vocês. Vocês sabem que o fungo, né? Que a micose é uma bactéria. Muitas vezes, vocês estão lá futucando a unha, né? Com aquele palito de unha. Não limpa o palito. Muitas vezes, fica futucando, tira ali um bifezinho da unha. E aquilo ali, pega uma bactéria. Não limpa. Gente, você tá limpando a unha de vocês. Passa água oxigenada também. Tudo isso funciona, gente. Então, é isso aí. São dicas simples de fazer. Maravilhosas. Então, coisas fáceis que vocês têm na casa de vocês também. Então, vamos lá, né? Essa é a segunda dica. Vamos pra terceira dica. Ai, meus amores. Agora vai vir a terceira dica, né? A gente passou do limão, do vinagre. Agora, vamos lá. Bicarbonato, gente. Olha aqui, bicarbonato. Pra que vai funcionar o bicarbonato aí nessa história? Vocês estão usando os tênis de vocês, a sapatilha de vocês. Vocês estão fazendo aí a receitinha caseira, né? Que a Grazi ensinou pra vocês. Tá funcionando. Aí, depois, vem e usa o tênis ou a sapatilha. Qualquer sapato fechado, gente. Vocês vão passar o bicarbonato. É isso aí. Bicarbonato no sapato de vocês aí. Pra que, Grazi? Pra matar as bactérias, gente. O fungo. Muitas vezes vocês fazem. Compra até uma pomada cara, né? Que o médico passou lá pra vocês. E aí, o sapato tá lá. Tá com a bactéria lá. Se vocês estão usando. E aí? Tem que higienizar também, gente. Bicarbonato aí no sapato de vocês. Pega uma colherzinha de sobremesa. Passa. Como se fosse aquele talco. Certo? Aquele talco, né? Não tem um talco? Pra eliminar também o chulé. Então, vocês vão usar aqui o bicarbonato. Vocês vão fazer a mesma coisa. Passa lá o bicarbonato. Agora, o talco, né? Vocês que eu creio que vocês botam o talco e usam, né? Então, o bicarbonato de vocês vão fazer ao contrário. Vocês vão passar o bicarbonato na sapatilha de vocês. No tempo todinho. Leva no sol. Não precisa totalmente no sol. Pode deixar na sombra. Deixa lá uns 15 ou 20 minutos. Depois, tira o bicarbonato. Aí, vocês vão usar a mesma coisa a meia, gente. Pelo amor de Deus. Não vai usar a meia repetida, não, gente. Pelo amor de Deus. Faz a mesma coisa. Pega a meia de vocês. Passa ali, né? Bota pra lavar. E deixa de molho um pouquinho também no bicarbonato. Eu lavo roupa aqui, gente, com bicarbonato também, viu? A minha asmeia também vai bicarbonato. Vai um monte de coisa. Depois eu vou passar pra vocês. E outras dicas também que eu uso bastante aqui com bicarbonato. Então, essa dica aí é pra limpar o tênis de vocês, a sapatilha. Qualquer sapato fechado de vocês. Não toma não vocês botar de molho, não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Vocês passam o bicarbonato seco no tênis de vocês. Então, essa aí é a terceira dica. Então, vamos lá com a quarta dica pra vocês. Aí, gente. Chegou o alho, né? O alho é bom demais, né? O alho é bom pra tudo. Então, o alho eu vou explicar aqui pra vocês como vai fazer. Vocês vão esmagar cinco cabecinhas, né? E é isso aí, meus amores. Se vocês gostaram da dica, compartilhe, se inscreva no meu canal. E até a próxima! E até a próxima!